Então galera, agora já aconteceu um meeting, todos os atletas juntos lá, autógrafo, foto e agora o pessoal tá reunido aqui e o Patrick vai começar aí uma palestra, vai falar sobre o método de treinamento que ele acredita e explicar tudo pra galera, já estão testando o som, já tá toda a galera, então vai ser bem legal. Aí vamos acompanhar alguns trechos aí, você que não pode estar aqui, se liga, valeu. Eu gostaria de agradecer a todos vocês por estarem aqui, a segunda vez que ele vem a Belo Horizonte, na primeira vez foi um grande sucesso e ele tá muito sucesso em estudar aqui de volta de novo, pra dividir com vocês o modo dele de pensar sobre o nosso mundo. E ele queria te agradecer de todas as vezes que vocês terem te dado por a gente estar aqui pra ouvir o que ele vem a falar. Eu gostaria de agradecer a Fernando, que eu conheço um pouco mais 3 anos. Muito obrigado por ter me, por ter a oportunidade. O que vocês estão entendendo? O que eu posso fazer para as pessoas que possam melhorar? O que opções eu tenho? Eu acho que você já sabe o que é a micro-fígula e a micro-trophy. Isso é o body-outro. Você sabe, acting, musica, responsável, treinando... Nós tentamos romper as pessoas e reconstruir mais fortes e mais. Isso é a minha escolha. Eu sinto o completo da técnica, beleza? Eu estou com a mão de mim, e ainda estou com a mão de mim. Estou com a mão de mim, e ainda não é só, eu estou com a mão de mim. Grete, ultimate nemesis, chest all out in the streets. Needs an ultimate genesis, 4-round fountains abeas. Lighten a fire, until hydros sprout from the streets. Negativos. 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 1, 1, 1, 1, 1. 1, 2, 3, 3, 4, 1, 1. O que é isso? 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 O que é isso?